Fala pessoal, estamos aqui no Maia Despachante e olha, promoção com o melhor preço de transferência da cidade, apenas R$ 230,00 e além disso, preços especiais em emplacamento e a placa Mercosul, hein? E sabe o que é o melhor ainda? Aqui no Maia Despachante você consegue sair com o seu documento 2020 na hora, já sai em mãos. E lembrando, preço de qualidade e sendo parcelado em até 12 vezes sem juros. Já pensou? Preço bom e qualidade é só aqui no Maia Despachante, hein?